Essa é a terceira vez que o espaço é arrombado em menos de duas semanas. O administrador do Country Club conta que se assustou ao chegar para trabalhar, ao se deparar com tudo revirado. As portas foram arrombadas, inclusive uma delas precisou ser trocada, além das fechaduras. Foram levados um rádio relógio, uma calculadora, uma roçadeira e outras ferramentas. Já é a terceira vez, semana passada até hoje foi a terceira vez que arrombou, tanto aqui, tanto a piscina. Então a gente fica com as mãos atadas, devido ao prejuízo de reforma, tudo que isso sai direto da prefeitura, que é um dinheiro que podia estar sendo investido em outro lugar, dentro do conto, e a gente fazendo esse gasto com reformas. Ainda de acordo com o administrador, a segurança no local precisa ser reforçada. No período da noite, o policiamento no espaço é praticamente inexistente. Aqui à noite, no dia, tudo a gente tem um policiamento aqui que faz um apoio que a polícia militar dá para a gente, tem a guarda municipal que fica, mas à noite não tem ninguém, né? Fica aqui, o lugar fica em irmão mesmo. O Country Club tem sido alvo já há algum tempo desse tipo de vandalismo. A suspeita é que usuários de drogas tenham cometido esses furtos. A Secretaria Municipal de Esportes já tem conhecimento dos fatos. Nós identificamos aí o impossível arrombador e nós estamos trabalhando junto com a polícia militar, com a própria polícia civil, para que a gente consiga minimizar esses fatos que vêm acontecendo aí, quase que mensalmente, nas dependências do Country Club, principalmente. Então, acredito eu que, infelizmente, a droga que está aí assolavando a nossa juventude, isso faz com que todos esses problemas que nós temos lá no Country Club sejam inerentes das drogas consumidas pelas pessoas ali em torno daquele espaço esportivo.